E aí pessoal, boa noite ou bom dia a todos, boa tarde né, que eu não vou ver esse vídeo, boa tarde É o seguinte, hoje eu tô aproveitando aqui que eu tô voltando de Goiânia pra Bela Vista de Goiás E vou fazer um vídeo aqui pra falar um pouco do como tá sendo a rodagem, como tá sendo a... Vou cumprimentar um amigo meu ali, tô passando aqui agora no Alphaville, mas ele não viu não, Uber também Então é o seguinte, como que tá sendo esses dias, eu tenho três dias que eu vim de Palmas, Tocantins e tô rodando em Goiânia Eu rodo em três APPs, tô rodando na InDrive, na Pop e na Uber, Senhora Uber, que é a última Eu falei ela por último porque eu deixo ela pra rodar em último caso mesmo Mas hoje, 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 eu comecei duas horas da tarde, eu comecei tarde, porque eu vim de Bela Vista tarde Então eu comecei um pouco mais tarde e consegui fazer R$200, mas R$200 contando das 2 da tarde às 10 da noite Olha, tá melhor do que a expectativa, porque se a gente for considerar que não tá... não tem bar aberto Hoje é uma sexta-feira, né, dia 19, já aquele período crítico do final do mês, que eu considero Dia 15 até o dia 30, esse período mais crítico do mês E se tratando aí de pandemia, de como tá essa questão aí, não tá ruim não Se eu tivesse começado mais cedo ou se eu fosse ficar até mais tarde, eu conseguiria fechar Ah, eu dei uma meta diária de R$250 no meio de semana, R$250 a R$300 Então, assim, eu sei que eu conseguiria fazer esse valor se eu tivesse esticado mais um pouco ou começado mais cedo Mas o que eu quero dizer com isso? Meu ponto de vista, tem muitas pessoas que devolveram o carro, né, que trabalhava, principalmente quem trabalhava com o carro alocado Devolveu, é... outras pessoas não tão trabalhando porque tem pessoas do grupo de risco em casa Por algum motivo, né, vários motivos, N motivos E o que eu tenho pra dizer? Goiânia, pra quem tá disposto a esticar um pouquinho mais aí, trabalhar as suas 12 horas Dá pra fazer uma meta diária aí de uns R$250, sabe? A R$300, aí agora eu vou ver amanhã, né, um sábado e domingo Eu vou tirar as conclusões do final de semana Tá vindo uma carreta aqui atrás, tipo, mas... O cara tá no R$120, mas eu tô chegando aqui a R$110 e ele tá quase me passando pro lado direito Dá uma esticadinha Então, assim... Tá compensando trabalhar, gente Bora trabalhar, vamos desanimar, não Vamos trabalhar Eu passei dois meses, tô cantindo, trabalhando até com trator Trabalhando com outras coisas, nada a ver com a PP Mas... Tô satisfeito com a volta aqui em Goiânia Agora com o parede trabalhando eu vou rodar mais 40km até chegar em Bela Vista de Goiás Pra quem conhece aqui, já sabe que Goiânia é bem perto de Bela Vista É uma rodovia duplicada Uma estrada boa de andar É... Pode ter uma latinha, né? Mas, gente, é isso Vamos ter fé em Deus, não vamos desistir Vamos tocar pra frente e... Vambora Fé em Deus, tudo vai dar certo e essa doença não vai nos atingir Assim que eu espero, né? Vamos trabalhar O negócio é ralar Não ter preguiça de trabalhar, como sempre foi Eu não... Eu acho que não tem muita gente que mente Que fala que isso e aquilo Se trabalhar nos aplicativos hoje É igual você trabalhar em qualquer autosserviço A questão é que você tem que fazer seus horários Só que... Cara, é uma empresa Você tem que... Você tem seus gastos Você tem... Hoje... Hoje, se eu for colocar na ponta da caneta Tirando essa viagem de volta aqui Eu tive... 50 reais de gasto de etanol, mais ou menos 50, 60, 50, 90 Tá bem barato aqui 2, 4, 9 Então... Dá pra... Sobrou 150 Tem questão de manutenção O carro é particular Mas, assim... É aquele 120, né? 120 reais livre aí Dá pra fazer Isso meio de semana Então, um abraço a todos aí O vídeo não ficar muito grande Quem puder aí compartilhar Ou... Deixar o like Quem gostar O canal tá começando Mas... Fé em Deus Vamos pra frente